Dois homens foram presos hoje comercializando remédios de uso veterinário em uma banca de revistas no bairro Barro Preto, na região noroeste de BH. O medicamento de nome cetamina é usado para sedar animais de grande porte, mas as pessoas compram o remédio indicado para cavalos para usar como drogas. Foram apreendidos 18 frascos da substância que causam efeitos semelhantes aos da cocaína, como alucinações, ansiedade e agressividade. Além disso, a cetamina é conhecida por droga do estupro, já que os efeitos deixam as pessoas em situação vulnerável a abusos. Com o fim do boom imobiliário, os preços dos imóveis tendem a normalizar aqui em BH. Isso é o que demonstra um novo estudo sobre o setor. Empresários e representantes de setores ligados ao mercado imobiliário acompanharam a apresentação do estudo. Houve redução no número de lançamentos imobiliários na grande BH a partir de 2012. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas do Setor, o mercado se normalizou. Esse boom já passou. Hoje o mercado está mais normalizado, mas ele está sustentado. A gente conseguiu sustentar esse crescimento que houve, não houve nenhuma queda posterior ao boom, o que a gente identifica que é uma qualidade nossa, do nosso mercado, porque existe a demanda, existem os fundamentos do crédito, de juros, desemprego baixo, renda, e isso permite a sustentabilidade desse crescimento. 45% dos apartamentos lançados no ano passado ainda não foram vendidos. Para a responsável pela pesquisa, esse estoque tende a ser uma oportunidade para o consumidor. É um bom momento para você tentar barganhar um desconto, por mais que a incorporadora vai querer ficar um pouco reticente para poder dar esse desconto. O colunista da Band News FM e especialista na área, Kênio Pereira, acredita que a estabilização do mercado imobiliário é sinal de segurança. É um bom momento para ocorrer a compra por parte dos adquirentes, mas eles têm um estoque maior, o que possibilita a pesquisa de um investimento mais seguro. Outro fator interessante é que esse estoque vem a possibilitar a compra a preços melhores, porque o imóvel pronto tem que necessariamente custar um pouco mais do que na planta. Com base no estudo, apartamentos menores são vistos como tendência para a região metropolitana. A gente percebe uma diminuição no número de integrantes das famílias, e isso reflete na opção por apartamentos mais compactos. Eu acho que isso já é uma tendência e vai se firmar com o passar do tempo. Os belo-horizontinos precisaram trabalhar menos no mês passado para adquirir a cesta básica, segundo pesquisa do Diese. Em janeiro do ano passado, era necessário trabalhar cerca de 97 horas para comprar os produtos da cesta básica. Já em 2014, 93, cerca de 4 horas a menos. Apesar disso, o preço da cesta aumentou cerca de 2,5%. Os dados comparam os meses de janeiro deste ano e do ano anterior. Em relação a dezembro, o valor do conjunto de produtos caiu, cerca de 1,5%. Aqueles que ganham um salário mínimo, por exemplo, precisaram desembolsar 46% do valor para adquirir a cesta. Para cobrir as despesas de alimentação de uma família de 4 pessoas, o belo-horizontino precisou ganhar pelo menos R$ 922. O Brasil é a bola da vez. O número de carteiras de trabalho emitidas para estrangeiros cresceu 53% em 2013. Em Belo Horizonte, empresários aproveitam a vontade de trabalhar de quem vem de fora para resolver o problema da falta de mão de obra. Luiz veio de Portugal e se surpreendeu com a facilidade para conseguir emprego no Brasil. Os nove anos de experiência como chefe de cozinha abriram portas. Com a facilidade que a gente tem na língua e tudo, vi uma economia emergente e com alguma carência na parte de mão de obra qualificada. Encontrar gente qualificada é motivo de dor de cabeça para este empresário. No mês que vem, ele vai abrir mais um restaurante e três pizzarias. Vão ser 200 vagas para preencher. Pedro não descarta buscar mão de obra fora do Brasil. A concorrência está muito grande. Muita gente contratando e pouca gente no mercado. Cada vez mais, os estrangeiros enxergam o Brasil como o país das oportunidades de emprego. O número de carteiras de trabalho emitidas para quem vem de fora cresceu mais de 50% no ano passado. Recorde da última década. Se nós temos a demanda e não conseguimos encontrar pessoas no Brasil, sim, é bom que essas pessoas estejam vindo e participando do nosso mercado de trabalho e assim nós podemos oferecer produtos e serviços. Com o boom da construção civil, trabalhadores especializados são raridades. Esta empresa de Belo Horizonte resolveu parte do problema com estrangeiros. O bombeiro é do Uruguai e os pedreiros do Haiti, todos com experiência e muita vontade de trabalhar. É melhor do que estar lá porque aqui eu não fico sem emprego. Para quem tem qualificação, não falta trabalho. A feira do Mineirinho, que deveria estar aberta neste momento, ainda não tem autorização para funcionar. A feira foi interditada no último dia 31 por não ter o alvará de localização e funcionamento. O responsável pelo empreendimento já havia sido notificado da irregularidade em novembro do ano passado. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a feira só voltará a funcionar quando a situação for regularizada. Ainda segundo a Prefeitura, ainda não foi protocolado o pedido para a obtenção do alvará. O Jornal Bande Minas termina agora. Na sequência, o Jornal da Bande com mais notícias para você. Uma excelente noite e até amanhã, sempre às 6h50 da noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.